Eu escolhi Coimbra porque desde cedo quis estudar História na Universidade com mais História do país. A Universidade de Coimbra e a própria cidade têm um ambiente de integração fenomenal, as pessoas são super acolhedoras, a tradição é uma marca do que é Coimbra e a própria Universidade e eu acho que Coimbra transporta-nos para outro mundo totalmente diferente e que nos vai preparar para o que é a nossa vida futura e as saídas profissionais. Eu podia escolher seguir o meu caminho académico em qualquer outra Universidade do país, mas certamente que Coimbra marcou-me e que me vai levar para a vida. É o teste. Já não está a correr nada lá em paz, mano. Estou no mesmo lugar? Eu escolhi Coimbra porque desde cedo quis que... Desculpa, desculpa. Não, agora é mesmo. Foi assim melhor, mas pronto.